O Diversidade acompanhou o trabalho de uma jovem artista que recebeu a incumbência de criar obras em olhos sobre tela, retratando Pedro Américo. Veja na reportagem. Historiador, filósofo, escritor, romancista e poeta, mas sem dúvida um grande destaque como pintor brasileiro no século XIX. Deixando obras como Tiradentes supliciado, A Batalha do Campo Grande, A Fala do Trono, Independência ou Morte e Paz e Concórdia, Pedro Américo faria 170 anos hoje. Em homenagem ao artista paraibano nascido em areia, a Fundação Pedro Américo inaugura a Biblioteca de Artes Visuais com a exposição permanente Faces de Pedro Américo, que retrata as fases da vida do pintor. Para criar as telas, a Fundação convidou uma artista iniciante, mas que, assim como Pedro Américo, possui talento e gosto pela pintura. A jovem Ava Romanovski começou a desenhar desde criança e, aos 14 anos, procurou desenvolver seu talento através de cursos que lhe trouxeram habilidade, autoconhecimento e profissionalismo. Hoje, Ava procura uma conexão entre ela, a pintura e a sociedade. O meu interesse é focar mais na parte sensível das pessoas, atingir a parte sensível dela. E a maneira que eu achei de tocar as pessoas é na forma da pintura. São cinco telas que mostram cinco fases da vida de Pedro Américo. A infância, a pré-adolescência, juventude, ele adulto e idoso. Eu vou interpretar o desenho, a magia, o sentimento que tem dentro daquele rosto. Eu vou captar o sentimento, o que é que ele está transmitindo, o que é que ele está passando para mim. Ele criança, por exemplo, ele está passando uma imagem de um ser inocente. Então, eu tenho que passar essa inocência nos olhos dele. Eu gosto de mexer muito com cores, com a expressão mesmo dos olhos. A Ava reconhece e sabe da importância da oportunidade para a carreira que está apenas começando. A inauguração da biblioteca acontece hoje. Na certa, se Pedro Américo pudesse estar presente, ficar encantado com o talento tão natural e próprio de Ava e as suas telas.